beleza pessoal hoje vou estar fazendo o segundo vídeo do vaso tecido e cimento o pré bonsai de jabuticaba beleza aí é esse aqui quem não viu o vídeo o primeiro vídeo vou deixar aqui na descrição do link aqui na descrição do vídeo desse vaso aqui eu confeccionando ele fazendo ele beleza se você quiser fazendo pra você ir plantar suas plantas planta entendeu aqui eu vou estar usando ele fiz uma estrutura em fundo a idéia inicial desse vaso aqui era fazer com o pré bonsai daqui depois eu ia com o tempo diminuindo aqui também fazer outro aqui assim até botar a jabuticabeira na uma bandeja que bonsai é a árvore em bandeja né tem que sim mais ou menos só que acontece todo bonsai que eu tô vendo aí de jabuticabeira na internet e nos canais aí mestres em bonsai o pessoal está muito tempo já no ramo né fazendo bonsai aí que eu reparei que eles têm profundidade meu a maioria deles ela tem profundidade porque o bonsai precisa de uma terra muito rica em nutrientes ou de bonsai de jabuticaba numa terra muito rica em nutrientes uma terra que tem assim bastante tem matéria orgânica e geralmente o substrato do bonsai se bota ali muita caqueira muita pedrisco né no bonsai não é do jabuticaba não é diferente ele é mais com mais nutrientes né e tem que ficar um uma terra aqui ó substrato né aqui ele úmido umedecido naquela coisa muito seca não deu aí que eu vou fazer aqui por enquanto a minha idéia é deixar deixá-lo aqui direto vai ser morada dele porque eu não vou estar fazendo intervenções na nebari dele vai ser difícil entendeu vou deixar ele aqui até chegar o momento que eu notar que eu vou ter que fazer uma intervenção nele aqui porque na hora que eu for com a água vou notar que ela já não está filtrando mais porque tem muita raiz aqui tá aí eu vou tiro e faço porque a jabuticabeira que eu vi pesquisando aí é complicado ela eu falei no primeiro vídeo pode estar fazendo um pouquinho mas segundo relatos aí há dois anos por estar tirar destaque é complicado se você fizer uma poda drástica e mexer no nebari ela morre ela vai morrer então é só escolher uma intervenção aérea uma intervenção na raiz aí que eu vou fazer eu vou tirar ela do torrão lá vou pegar só metade do torrão dela não vou cortar vou tirar com pegar um pedacinho de pau vou lá botucar tirar toda a terra a metade daquela raiz eu vou assentar ela aqui entendeu isso aí em outro vídeo vou estar fazendo vou assentar aqui que eu não vou cortar raiz para ele pegar a altura aqui na altura legal aí aonde eu vou estar dando a forma dele né outra coisa que desse vaso eu vou estar fazendo ideograma um canji aqui também como eu fiz lá no de araçaúna só que aqui eu não consegui pesquisar aí não achei um ideograma se vocês tiverem até peço que deixe nos comentários aí o link no site ou de um pdf que tem o ideograma do estilo sujo que é mãe filho eu não encontrei procurei o ideograma de bonsai que eu encontrei só aquele mesmo né que é a bandeja de árvore aí o que eu fiz aqui eu vim aqui mas tem o ideograma de mãe e filho tem de filha também mas como eu vi o estilo lá estilo do bonsai as pesquisas que eu fiz é mãe e filho como eu faço essa pesquisa pessoal pela maioria a maioria do conteúdo que eu olho que às vezes tem mãe e filha eu já vi falar mãe e filha como eu encontrei a maioria mãe e filha se eu tiver errado vocês deixem no comentário aí eu vou ter que mãe e filho tá a mãe e filho são dois a filha é um só filho já são dois beleza que compõe aqui filho aí qual é a tinta que eu vou estar utilizando aqui tinta óleo também continuo utilizando a tinta óleo sob tela vou usar gris de pime e vou utilizar violeta móvel brilhante porque eu vou estar fazendo um tom assim meio vinho escuro eu já vi comentários aí que comentários de pessoas experientes falando que você não deve estar fazendo o vaso do bonsai da mesma cor que a fruta a jabuticaba é vinho né aí aí mas o que aconteceu a minha esposa não faz vinho só que eu vou fazer num tom aqui um vinho mais escuro entendeu porque aqui você ouro eu vou fazer a parte dessas letras aqui vão estar douradas ele tá aqui tá ali depois eu pego aqui quando eu for fazer e vou mostrar pra vocês tá eu vou botar um ouro velho aqui é ouro velho que eu tenho ali beleza aí vai estar sobressaindo aqui o ideograma tá e o pincel que eu vou estar utilizando o preenchimento vai ser esse mais largo e nesses cantos aqui que tem muita dobra aqui tem muitos que eu vou me atingir aqui eu vou estar usando esse daqui esse aqui é de maquiagem da minha esposa quer ser desperdiçado eu estou aproveitando conforme eu for pintando eu vou explicando pra vocês nessas dobras aqui nesses cantos eu vou estar passando o preto tá tá aqui já até separei tá ali na caixa eu vou pegar ele ali também olho sobre tela onde eu vou estar fazendo uma sombra porque nessas nessas partes mais altas aqui da dobra eu vou estar passando o mesmo ouro velho aqui fazendo uma pátina aqui em outra parte da pintura porque aqui eu vou ter que fazer esse fundo e esperar 15 dias pra tá completando esse vídeo quando ela estiver seca porque eu olho sobre tela e leva 15 dias pra secar você pode secar mais fazer a acelerar esse processo de secagem usando secante de cobalto eu não utilizo não gosto já fiz depois o resultado por mim assim nas telas pelo menos eu não gostei muito não dá muito craquelê parece que ele seca demasiadamente o óleo de linhaça eu não gosto não mas é cada um pode ser a maioria do pessoal aí acelera que aí com 4, 5 dias já está seco beleza outra coisa crianças que que forem ver esse vídeo aqui e ver a pintura isso aqui só pode ser feito na presença de um adulto porque o solvente que eu utilizo aqui é querosene querosene é inflamável é tóxico não pode entrar em contato com os olhos a gente não pode estar em contato com a boca ter contato né pode ter contato talvez se suja a mão e encosta na criança pode só na presença do adulto tá galera o meu filho aqui igual no vaso do moçai de biriba eu falei meu filho pinta também eu compro tinta pra ele a base d'água tá quando ele tiver maiorzinha vou ensinando a ele mas vocês com a tinta acrílica também pra ordem sobre tela a base d'água solvente e base d'água vocês fazem o mesmo resultado aqui tá só um pouquinho mais rápido porque ela seca mais rápido hoje se você pintar hoje hoje mesmo ele já tá seco vamos botar aí umas secar secar mesmo umas 4 horas mais ou menos ele já tá já se aqui fosse acrílica eu poderia estar fazendo a pátina eu faço com óleo porque com óleo daqui a 10 dias se eu quiser mudar alguma coisa aqui eu posso tá posso estar fazendo eu tenho intervenção aqui na pintura aqui nos vasos aqui nunca precisei não mas na tela pra ver se você olha assim uma cor de uma árvore uma luz e ficou muito legal eu posso estar mudando valeu? então eu vou dar início à pintura só tá aqui a minha paleta eu vou estar aproveitando o restante da tinta que ficou aqui do outro vaso entendeu? porque eu vou estar fazendo por dentro aqui o fundo essa parte onde vai ficar a planta não vai ficar a amostra né? eu vou estar aproveitando aquele restante da tinta ali entendeu? vou estar pondo o gris aqui o gris é pai e o violeta aí uma franela de algodão que eu cortei na manga de uma camisa velha que eu tenho tá aqui o que eu não o que eu não uso pra fazer a base aqui do vaso eu vou usando pra pra me pintar as cores né? com uma roupa de trabalho tirando pra fazer o já tá fazendo aqui o tecido pra tá limpando os pincéis beleza deixa eu tirar uma amostra da tinta aqui vou dar uma parte aqui pra vocês verem mais ou menos o tom como vai ficar aqui no vaso porque aí eu vou ter que parar esse vídeo só o vídeo vai ficar muito extenso beleza? só um pouquinho que eu tô falando aqui já tem aí ó dez minutos de vídeo e ainda não comecei a pintura isso ainda é legal que eu tô falando que eu tava aqui mesmo falando sobre vocês na verdade nem vai ficar um vinho não vai ficar um tom meio que roxo tá vendo? eu vou ter que estar escurecendo vou ter que estar escurecendo ele com esse gris epiling aqui ó pra ele não ficar muito claro deixa eu passar aqui aqui ó aqui sim ele já escureceu mais tá? é o tom que eu quero aqui que vai ficar o tom mesmo lá da jabuticaba vou tá indo de encontro ao que eu ao que eu ouvi aí mas tem problema se tiver algum problema mas troca a cor do vaso mas de jeito que ele vai ter problema não vai ficar legal aqui porque o dourado aqui vai tá é fazendo uma quebra nesse vinho essa violeta aqui vinho violeta essa violeta escura aqui o que vai essa alça aqui que prende aqui ó vai ficar toda dourada tá? todo em dourado beleza pessoal? então eu vou dar uma paradinha nesse vídeo aqui eu vou tá assim que tiver terminado aqui eu volto e mostro pra vocês como ficou tranquilo? aí eu vou tá fazendo um sombreado de preto aqui verdade? aí pessoal terminei a parte interna né? ali tem aquelas partes vai aglutinando a tinta o cimento também vai absorvendo um pouco da da tinta vai ficando esses pontos esses pontos esses pontos em branco aqui são os furos do vaso beleza? aí agora eu vou tá fazendo a parte externa aqui tá? reparei uma quantidade boa de tinta pra não dar muita diferença na tonalidade e agora eu vou tá fazendo a parte externa do vaso assim que eu terminar eu volto já tá fazendo aqui mostrando pra vocês fazendo pra mostrar pra vocês as as letras aqui em dourado beleza? e a minha irmã tá aí de volta aí aí pessoal já terminei de fazer o preenchimento aqui do assim tá parecendo um tom preto mas só que ele é um violeta escuro entendeu? conforme vai bater na luz vocês vão ver eu não deixei muito clarinho né? por quê? porque eu vou tá fazendo a pátina aqui ó com ouro velho tá? deixa eu aproximar aqui ó eu já comecei tá vendo? eu tô tendo um probleminha aqui porque a tinta tá muito fresca geralmente eu deixo ele aqui as letras tá vendo? geralmente eu deixo ele secando pelo menos aí uns 14 dias tá? igual esse daqui ó esse aqui ó agora eu já vou fazer a pátina nele vou tá botando o ouro velho aqui que é o acabamento aí depois eu venho com a resina de poliéster tá? tem resina poliéster tem resina epóxi pessoal sobre a tinta que eu tô utilizando aqui a tinta óleo por quê que eu uso essa tinta? porque essa tinta é de pigmento natural então ela demora ela tem uma durabilidade assim a tonalidade maior do que as outras principalmente por quê? porque ela vai tá no tempo isso aqui tá? os quadros aí óleo de sob telas aí vocês tem ideia né? a Mona Lisa por exemplo já tá por 700 anos lógico que eles preservam ali né? inventa flash por causa dos raios né? a luz bater ali pra tá queimando tá queimando o pigmento da tinta mas é o mesmo sistema de tinta tá? elaboração aí da tinta mas vocês podem tá pintando também com esmalte sintético também tem uma durabilidade muito boa você pode comprar já a tinta pronta né? aqui no caso eu misturei 2, 2, 3 tons outra coisa eu também às vezes eu pinto aqui ó igual pintei a cena da capoeira então eu preciso estar misturando várias tintas aí a óleo sobre tela pra mim no meu caso é melhor mas eu já pintei o vaso aí com PVA compra aquele xadrezinho pra tonalidade bota no PVA passa e depois vai em verniz aqui vou tá botando um verniz mais forte né? seria o verniz né? que eu vou tá passando na resina como se eu tivesse em vernizando pra dar um além de dar um acabamento melhor ela vai tá uma proteção maior também tá? contra choque, contra impacto beleza? aí que eu vou dar uma paradinha aqui de novo aqui que eu vou tá passando ó a cera de pátina tá vendo? ouro velho ó tem ouro ducado também isso aqui é ouro velho aí vocês utilizam pessoal um pincel bem velhinho você pode também tá fazendo eu vou utilizar o pincel aqui que eu tô acostumado já com ele mas você pode tá depois usando o dedo você pode tá vindo com o dedo aqui ó e aplicando ela depois você vem com o tecido aqui no caso tecido de algodão e fazendo acabamento né? passando nela pra dar o brilho dela é uma parte do mesmo como se você estivesse fazendo no móvel aí depois de feito tem que esperar pelo menos 48 horas só que aqui vai dar mais né? vai dar umas 15 dias pra secar o óleo sobre tela porque ele demora como eu falei no início do vídeo então eu vou preencher essas letras aqui dar uma pasta pra vocês verem como vai ficar aqui tá? vou pôr a pasta aqui tá? é uma pasta numa cera aí tem dessa marca aqui tem de outros outros fabricantes eu sei isso e aí outra coisa rende muito é barato ah outra coisa eu utilizei aqui ó não cheguei a utilizar vamos dizer que digamos que eu utilizei um tubo desse daqui ó de 23 ml ele aqui no mercado eu consigo essa tinta aqui por 5 reais 5,80 5,60 entendeu? aqui em Guarapari nas capitais vocês encontram aí mais encontros mas pra vocês verem um vaso desse tamanho aqui você gastar 6 reais tinta é ótimo né? não mais uma tinta dessa qualidade aqui a tonalidade que ela dá beleza pessoal? então eu vou dar um pausazinho rapidinho vou preencher aqui e mostro pra vocês como ficou valeu? que a gente tá encerrando esse vídeo é isso aí pessoal tá vendo? ele terminado terminado não né? ele tá acabar todo o processo aqui espera 15 dias pra ele secar vou tá acendendo dando uma clareada a mais aqui nesse ouro entendeu? porque a tinta tá um pouco fresca ele tá misturando com preto tá com com a tonalidade escura aqui mas basicamente isso aí aqui a ideia de um vaso de pré bonsai né? mas como é pra uma jabuticabeira acredito que vai ficar aqui o tempo dentro enquanto eu estiver cultivando essa jabuticabeira como bonsai fazendo ela estilizando vai cair até até virar bonsai mesmo entendeu? eu não acredito que eu vá trocar botar num vaso mais mais curto mais menor aqui uma espessura assim vai ficar nessa espessura mesmo tá? porque até aqui ó mais ou menos eu posso estar trazendo ele com substrato tranquilo? aí não esqueçam de se inscrever no canal deixar o like de vocês os comentários tá? pra vocês estarem acompanhando aqui esse projeto do pré bonsai de jabuticabe jabuticabeira agora eu vou a próxima próximo vídeo eu já vou estar plantando ela aqui e vou estar fazendo uma aramação dela estilizando né? fazendo a poda como eu falei não vou fazer uma interjeção na raiz e na e na copa dela ao mesmo tempo uma só sair aqui vai ficar aqui por um bom tempo porque eu não quero perder essa planta beleza? ficou muito legal aquela jabuticabeira eu quero fazer um bonsai massa aqui dentro valeu pessoal e vou deixar também na descrição do vídeo aqui minha página lá na Helocet onde vocês podem estar adquirindo meus vasos lá de tecido e cimento em vários estilos só não tem lá pra bonsai porque esse estilo de vaso não tem pra bonsai ninguém faz assim o tradicional não é assim isso aqui eu estou fazendo pra mim pros meus bonsais entendeu? caso se alguém quiser eu vou deixar também um link da minha página página não no grupo no whatsapp vasos de tecido e cimento e do telegram vocês entram lá podem entrar em contato comigo no telegram tem outros artistas com outros tipos de vasos muito legal muito vaso legal vários estilos também tá? outros trabalhos com vasos tranças de sisal pra fazer apoio de vaso né? muito massa valeu? um abraço até o próximo vídeo não se esqueçam de se inscrever no canal aí pra tá recebendo as notificações e atualização desse projeto aqui valeu pessoal até o próximo vídeo tchau tchau